Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui com a recém-chegada BIMA Raider. Hoje a gente vai fazer um teste de autonomia com ela com cilindro cheio, tá bom? Vamos ver quanto disparo ela dá com uma única recarga. Lembrando que a minha, ela está aí com cilindro cheio, não sei se dá para a câmera pegar. Ela está aqui no limite, tá? Que é 3.500 PSI. E a gente vai esvaziar até 1.500 PSI e ver quanto disparo ela dá com o cilindro cheio. Mas antes, galera, lembrando a vocês que a gente está fazendo um sorteio de uma Saga R1000 novinha igual a essa. Se vocês quiserem concorrer ao sorteio dessa carabina, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição ou nos comentários, tá bom? Entre agora mesmo no grupo do WhatsApp, vai lá participar. Para participar, vocês só vão fazer uma doação de apenas R$19,00 e só são 100 pessoas. Quando fechar as 100 pessoas, a gente faz um sorteio, quem sabe por apenas R$19,00, você pode ter a chance de levar para a sua casa uma Saga R1000 novinha igual a essa. Não perde tempo. Clica agora mesmo na descrição ou nos comentários que tem o link do grupo. Corre lá para participar. Bom, meus amigos, eu tenho aqui 6 Magazine, tá bom? 6 Magazine, cada um desses Magazine aqui, ele tem capacidade para 10 disparos, tá bom? Ou seja, no total, a gente tem aqui a disposição, tá vendo só? 3 e 3. A gente tem aqui 60 disparos. Vamos ver se a BIMA RIDE vai atingir pelo menos esses 60 disparos, ok? E lembrando também a vocês que eu vou utilizar aqui o chumbinho Pro Max nesse teste, tá bom? Vamos começar. Já estamos prontos para fazer aqui o teste de autonomia com a nossa BIMA RIDE. Lembrando, galera, que ela está com regulagem de fábrica, tá? Eu não mexi na mola do martelo dela. Ela chegou aqui, eu não mexi em nada, está totalmente original. O chumbinho que eu vou utilizar será o Pro Max, tá? Eu tenho aqui 6 Magazine, cada um tem 10 disparos aqui dentro. Vamos ver se a BIMA RIDE vai conseguir aí atingir 60 disparos, tá? Vamos começar com o primeiro Magazine. Vamos colocar aqui o primeiro. Vamos dar um pouquinho aqui o cachorro. Vamos para o primeiro disparo, galera, hein? 164 metros por segundo. Vamos para o segundo. Vamos para o terceiro. Vamos para o quarto. Quinto disparo. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E, por último, 10. Prontinho. Já esvaziou o Magazine. Lembrando que nos primeiros disparos, como o cilindro está muito cheio, ela não vai dar uma VO alta. Ela só vai melhorar essa VO a partir de 20 disparos, tá bom, galera? Já foi o 10. Deixa eu só retirar aqui o primeiro Magazine. Totalmente esvaziado. Vamos para o segundo. Segundo Magazine. Vamos lá. 11. 12. Não captou. 13. 13. 13. 14. 15. 16. 17. Já foram 17, porque passou um vento aqui, tá? 17 disparos. Deixa eu só iniciar. Ainda falta 3, né? 17. Não, 17 agora, né, galera? 17. 18. 19. E... Acho que é 20 agora, né? Deixa eu ver. 20 disparos. Tá certo, galera? O Magazine já esvaziou. Vou retirar esse aqui. E vou colocar o terceiro Magazine, tá? Terceiro Magazine. Já foram 20 disparos. Vamos lá. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. E... 30 disparos. Vamos retirar o Magazine. O Manômetro. Tá mais da metade ainda, tá bom? Já foram 30 disparos com esse aqui, galera. Magazine esvaziado. Vamos para... O quarto Magazine, hein? Quarto Magazine. Já foram 30. Então agora vai ser... 31. 32. 33. 33. 34. 30 e... 5. 30 e... 3. 30 e... 7. 30 e... 8. 30 e... 30 e... 9. E... 40. 40 disparos. Perceba que depois ali de 30 disparos, é que ela começa ali... Ter o seu ponto doce, tá bom? Já foram 40. Vamos retirar o Magazine. Magazine esvaziado. Vamos para o quinto Magazine, galera. 40 e... 40 agora vai ser... 41. 40 e... 42. 40 e... 3. 40 e... 4. E ela continua subindo a réu, hein? 45 40 e 6 40 e 7 40 e 8 40 e 9 E 50 Esse não captou Ainda dá uns 10 disparos, tá certo, galera? Já foram 50 Vamos retirar aqui O 5º Magazine, totalmente vazio Vamos colocar agora O 6º Magazine, tá bom? Já foram 50 disparos, então agora vai ser 51 Não captou 50 e 2 52 disparos até agora, hein? Vamos para 50 e 3 50 e 4 50 e 5 50 e 6 50 aqui 50 e 50 e 8 50 e 9 Por último 70 60, né, galera? Já foram 60 disparos E ainda dá para dar mais uns 5, viu? Ainda não chegou em 1500 PSI Vamos retirar o Magazine Como os 6 Magazine Como os 6 Magazines estão vazios Agora eu vou usar o bloquinho de um lotilho, tá bom? Para dar aí um disparo de cada vez Eu acabei fechando aqui Eu acabei fechando aqui Eu acabei fechando aqui a lata do ProMax Vamos abrir aqui Até agora eu curto 60, galera, tá? Agora vamos usar o bloquinho de um lotilho para dar um disparo de cada vez, hein? Vamos lá 61 62 60 63 60 E 4 Deixa eu ver Já dá mais dois, viu? 64 Com esse agora é 65 Dá mais um, galera, hein? 65 66 O cronopo não está mais funcionando, ó 66 Deixa eu ver Vamos mais um, galera 66 Bom, meus amigos Infelizmente, meu celular acabou descarregando E eu nem percebi Mas como vocês viram no vídeo aí Vocês chegaram a ver 66 disparos, tá? Mas quando o celular descarregou Eu dei mais um, galera No caso, a Bima Raide Ela deu aqui uma autonomia de 67 disparos com cilindro cheio Eu comecei em 3500 PSI Que é a carga máxima dela E esvaziei até 1500 PSI, tá? 1500 PSI é o mínimo que você pode deixar esvaziar Segundo o fabricante, galera Nunca deixe sua carabina PCP esvaziar 100% Se você esvazia 100% Corre o risco de você não conseguir encher ela, tá bom? Então Esse aqui foi o nosso teste de autonomia com a Bima Raide Gostou do vídeo? Deixa o likezinho para fortalecer E não se esquece, galera Clica aqui na descrição Ou nos comentários Que tem o link do WhatsApp Onde vai ter o sorteio da Saga R1000 Corre lá para participar Que está quase fechando Fiquem todos com Deus E até a próxima!